Surpresa imediata revelada pela espiritualidade, urgente e seja muito bem-vindo meu amigo e minha amiga. Tenha a certeza que acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça a sua escolha. Teremos duas opções de leitura. Temos o tarô aqui à mesa, primeiramente o tarô das bruxas, que será a nossa primeira leitura, e o tarô triluna, que será a nossa segunda leitura. Então limpe sua mente e faça a sua escolha. Se você sente que deve ouvir as duas canalizações ou apenas uma, você pode ficar à vontade para fazer a sua escolha. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, abrindo caminhos para que possamos sermos vencedores para superarmos as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se você quer participar junto conosco desse momento muito especial de comunicação diretamente com Deus, eu tenho certeza que Ele vai interceder por você, porque Ele não deixa nenhum de seus filhos desamparados. Então juntos, ao final da segunda leitura, nós vamos em oração. E para participar, basta você colocar, intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer colocar o nome de algum ente querido ou quer manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração intuir. Dada essa consideração, esse convite inicial, vamos à surpresa imediata revelada pela espiritualidade urgente para você, agora, começando com a primeira leitura. Vou deixar o Triluna aqui ao lado. E vamos lá, meus amigos e amigas. Surpresa imediata revelada pela espiritualidade urgente. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Nossa, meu amigo e minha amiga, essa realização aqui, tudo muito intenso, né? Nossa senhora! Tem alguém pensando em você? Muito, né? Pouco não. Eu vejo você muito intensa, muito proativa. O que você quer, você vai lá, realize, transforma. Eu vejo que tem alguém aqui que pode estar trabalhando, pode estar estudando, pode estar fazendo o que for. Está fazendo, mas o pensamento está em você. Tem alguém com saudade de você. Tem alguém aqui querendo te encontrar, estar com você. Não te tira da cabeça de forma alguma, meu amigo e minha amiga. E vejo que essa pessoa até tem opções. Mas do que adianta ter opções se a cabeça está única e exclusivamente em você? E eu vejo que seu receio com relação a essa pessoa é exatamente porque você sabe que essa pessoa tem opções. E aí fica aquela, tá, vai ser só uma coisa de momento e depois não vai querer nada comigo. Eu vejo aqui que você até tem uma queda pela pessoa, até tem vontade, mas é como se você já visse lá na frente que o meio que a pessoa vive, trabalha, ou porque tem que lidar com pessoas, isso possa ser um gatilho para ativar o teu ciúme, algo nesse sentido que você possa ter vivido no passado. Mas é que fala que não adianta. O que é do homem, o bicho não come. Tem algo para ser vivido entre vocês. E essa pessoa vai te demonstrar que não importa, pode ter mil na frente. Que só importa quem ele ou ela realmente quer. É uma pessoa muito segura, tá? É uma pessoa que não cai, assim fácil não, em tentação. Até porque essa pessoa já teve dissabores na vida. E ela sabe, e ele sabe, ele ou ela sabe, a importância de se preservar e respeitar aquele que está junto a nós. Ah, eu já tenho alguém. Então, meu amigo e minha amiga, me fala que essa pessoa gosta verdadeiramente de você e que vocês têm uma história para viverem juntos. E essa pessoa está pensando muito em você. E pode ser que haja uma situação aqui, sim, de ciúme, algo nessa situação. Mas que essa pessoa vai demonstrar por A mais B que você é quem verdadeiramente importa. Essa pessoa vai ter atitude, vai ter ação, tá bom? E eu vejo aqui vocês sendo abençoados. Eu vejo aqui possíveis casamentos, namoro, assinar mesmo o contrato em frente a alguém que exerça, tenha esse poder. E vocês celebrando essa construção, essa união, esse enlace, essa estabilidade. Ou vocês vão comprar algo juntos, tá? Eu vejo realmente uma construção de uma vida a dois e muito blindada. Essa pessoa é muito segura. Você é puro sol, energia, transformação no que tem que ser feito. Você nasceu para ser rainha. E essa pessoa nasceu para ser o rei do teu reinado. Então, acredite, confie, deixe os medos para trás, use os medos apenas como uma referência de proteção no momento certo. Mas não deixe o medo te dominar, tá? Porque essa pessoa também é muito segura do que quer. E quer você. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Vamos agora a quem se conectou ao Tarot Triluna. Lembrando que ao final dessa segunda leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. Onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. E para participar, basta você colocar o seu nome aqui abaixo. Mas agora, surpresa imediata, revelada pela espiritualidade urgente para você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos, meus amigos e amigas, as mensagens para vocês. Surpresa imediata, revelada pela espiritualidade acolheita. Que lindo, meu amigo e minha amiga. Olha, uma energia muito linda sobre o fazer, sobre exatamente os momentos certos, o momento que você faz, que você se dedica, que você está ali trabalhando, com a mão na massa, fazendo e acontecendo o que tem que ser feito. E após a dedicação, vem a colheita. E após a colheita, vem a entrega. Então, é um ciclo perfeito. E após a entrega, após você ganhar público ou ganhar as vendas, o que quer que seja, ganhar o mundo, as pessoas da sua comunidade ao seu redor, a melhor propaganda é o boca a boca. Então, você vendo aí as pessoas reconhecendo os seus esforços. E eu vejo aqui vocês transcendendo e as pessoas querendo aprender sobre isso que você está fazendo. Você aí lecionando, você ensinando, você ministrando algo. Devido ao seu sucesso, à sua colheita. As pessoas realmente, o que você está fazendo, empreendendo, trazendo resolução, alegrias, trazendo boas, ao que se propõe fazer, trazendo bons resultados para aqueles que adquirem, para aqueles que estão ali colhendo desses frutos que você está gerando. Pode ser um trabalho, pode ser um objeto, pode ser adequa à sua realidade, porque estamos em uma tiragem coletiva. Se você trabalha, digamos, com produção de bolo no pote, você faz os seus bolos, você produz tudo com muito carinho, com bons materiais, coloca à venda, usa dos recursos que você possui, não somente ali, não apenas uma vendinha, mas coloca ali também, utilizando das redes sociais, para fazer entrega, para fazer envios. E as pessoas encantadas, as pessoas sentindo que é o melhor bolo de pote que já comeram na vida. E as pessoas querendo, você sendo reconhecida, as pessoas querendo aprender. E você ensinando, e com cursos, administrando algo, você podendo dobrar, triplicar a renda. Então aqui é a multiplicação, tá bom, meu amigo e minha amiga? Saiba se blindar, e vá para a guerra sim. Vá para a guerra. A vida está te chamando para você demonstrar realmente que o que você quer e os seus desejos têm força e têm poder. O trabalho, a pesquisa, agora, sim, vamos ter cuidado nessa situação. Tem certas coisas que a gente tem que manter em sigilo. Tem o segredinho, tem o pulo do gato, e tem alguém que quer saber somente o pulo do gato. Não quer saber a função, quer saber só a chave que você... Então saiba também preservar o sucesso do teu legado. Tem uma energia muito forte aqui de você sabendo defender. Eu vejo aqui, grandes empresárias, vejo grandes desenvolvedoras da própria colheita. Tem grandes líderes aqui. Tem pessoas que sabem realmente o que querem e como querem e vão fazer para que isso aconteça. E se blinde. Porque tem gente que vai chegar mansinho, vai ter uma ou outra pessoa que vai chegar mansinho. Sabe aquela pessoa que você sabe que nunca se interessou por nada que você fez? Agora que o sucesso está vindo, o sucesso na colheita, o sucesso na prosperidade. Ah, como é que você está fazendo? Não, conta o segredo. Se é segredo, é porque é segredo. A gente quer cara de pau nesse ponto. Então, bota para correr. Bota para pegar o caminho da rua. Você vai ser muito requisitada, meu amigo e minha amiga. Você vai ser muito. Tem um destino aqui grandioso. Pode ser aqui pessoas também. Vamos trazer um outro objeto de análise para você materializar realmente. Pessoas que trabalham na parte de estudo. são pessoas que ensinam algo para alguém. Produz a aula, produz o conteúdo. Após produzir, começa ali a fazer as divulgações, a ensinar. De repente, você, após ensinar, você recebe o retorno das pessoas. De que a colheita está sendo ótima, de que está tendo como diferencial o que foi ensinado. E isso ganhando proporções maiores e você sendo reconhecida verdadeiramente. Ganhando mais público, outras plataformas e ensinando mais e mais pessoas. Se tornando uma palestrante, se tornando uma mentora, se tornando realmente... Então, eu vejo você num lugar de destaque. E por ser algo legítimo que você fez, que você criou, você tem total domínio sobre o assunto. Agora, tem gente que vai querer sim um pedaço da fatia do bolo. mas sem fazer esforço. Então, fique esperto. Você também já não é mais bobinha nesse assunto, nesse esquisito. E você aí, tendo mais análise, mais evolução, e sua mente trabalhando sempre para otimizar, não vejo você parada porque chegou lá em cima. Não. Eu vejo você querendo projetar mais, fazer mais, e abrindo porta para o novo. Você podendo investir o dinheiro recebido aqui em algum bem, em uma viagem, ou até mesmo dar entrada na parcela de um carro, de uma casa, de um aluguel, de uma casa nova, e você realmente assumindo o trono. Você sendo uma incrível e um incrível administrador liderado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? E não adianta. Olha a diferença de poder. Você vence qualquer um que queira vir ao seu caminho querendo dar uma de esperto, dar uma de João sem braço. Vejo você muito segura e muito protegida. Olha o tamanho da besta fera aqui, ó. Eu vejo quem vai ser o gracinha, quem é que vai vir de gracinha para cima de você. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau. 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 Tchau.